A paz do Senhor, gente e povo de Deus, como é que está você? Espero que esteja tudo bem no seu coração e na sua vida. Hoje tem uma palavra profética, hoje tem uma palavra muito forte, é uma promessa de Deus para a sua vida hoje. Então continue assistindo esse vídeo para você ouvir a promessa de Deus para você hoje. O Espírito Santo de Deus está dizendo hoje para você, eu te plantei como árvores de justiça em solo bem e fértil. Você criará raízes e você crescerá num lugar espaçoso onde as águas vivas são abundantes. Você receberá nutrientes através da minha palavra e você crescerá pela minha mão, diz o Senhor. Você crescerá ao lado de outros no remanescente, operando em poder e força no santo temor do Senhor. Você será enraizado, enraizada profundamente num alicerce bíblico. E então quando a terra chacoalhar, você não cairá e não será derrubado, derrubada, diz o Senhor. Você crescerá bem alto e forte. Você alcançará os céus com uma mensagem de esperança e restauração para o mundo ferido, diz o Senhor. Você levantará os seus ramos para o sol para receber energia renovada e resistência a cada manhã, diz o Senhor. Eu serei aquele que te farei crescer e eu te enxerei com a bondade da terra, diz o Senhor. Você não precisará temer aquilo que está acontecendo pela sua volta, porque eu serei aquele que te sustém em tempos de falta, diz o Senhor. Coloque a sua esperança e confiança em mim e eu te estabelecerei num lugar seguro, diz o Espírito de Deus para você hoje. Pois está escrito a ordenar cerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. E é isso que Deus está falando hoje sobre você. Quando você é fiel a Deus, quando você é obediente a Ele, Ele te estabelece como árvore de justiça. E Ele faz coisas boas na sua vida para te suster, para te fortalecer, para te cultivar e para te fazer criar raízes. Também está escrito, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Gente, repare que esse versículo fala que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece mesmo no meio da angústia, mesmo no meio de um mundo angustiado, problemático, um mundo que está sofrendo, um mundo ferido. Deus te susterá. Deus fará coisas incríveis através de você, mesmo na falta. Mesmo quando o tempo de fome e necessidade vier. Vamos orar. Oh Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo maravilhoso, Papai fiel, Deus Santo Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Santo Deus, nós glorificamos o teu nome. E nós pedimos, Senhor, venha teu reino, venha teu reino em nós, seja feita a tua vontade na nossa vida. Venha revelar os teus planos que tu tens para nós, os teus planos para nós estabelecermos como árvores bem plantados de justiça. Santo Deus, obrigado pela tua promessa. Obrigada, Santo Deus, porque nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Mesmo nos tempos de angústia e dificuldades, tu vens e tu nos sustens e tu nos fazes crescer e florescer. Porque tu és o bom jardinheiro e tu podas aquilo que precisa podar para que nós possamos render uma multiplicação, uma colheita multiplicada para ti. Santo Deus, venha, venha teu reino em nós, estabeleça teu reino aqui no nosso coração, seja feita a tua vontade em nós, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.